Olá pessoal, estamos aqui no bairro do Pacaembu, esse bairro bastante alto aqui em São Paulo. Eu gostaria de mostrar para vocês hoje a casa de um príncipe. Sim, estamos falando de um príncipe, mas não de um castelo. Queria mostrar essa casa aqui atrás, esse sobrado de 240 metros que foi a residência oficial de Guilherme de Almeida, o príncipe dos poetas do Brasil. Recebeu esse título através de um concurso em 1959 e aqui ele morou 23 anos da sua vida, deixando registrado o seu legado, a sua história, a sua arte e o seu trabalho. Uma pessoa que deixou um registro muito forte na literatura do Brasil. E hoje nós podemos visitar e conhecer um pouco do seu caminho, da sua vida, através do seu acervo registrado. Vem comigo! E já estamos aqui em um dos cantinhos da Casa da Colina, onde morou então o poeta, advogado, jornalista, crítico de cinema, Guilherme de Almeida. E nesse cantinho conta exatamente um pouco da sua vida, da sua biografia, da sua projeção na história da cidade de São Paulo. Ao contrário do que pensam, Guilherme de Almeida nasceu em Campinas e não na capital, mas veio para cá muito cedo e fez todos os seus estudos aqui, inclusive na Faculdade de Direito do Lago São Francisco. Então aqui ele se projetou, escreveu as suas primeiras obras. Em 1916 ele fez a sua primeira obra, que era uma peça de teatro, junto com Oswald de Andrade. E em 1920 também se projetou com as suas primeiras obras, publicando as suas primeiras obras. Em 1922 ele participou então da Semana de Arte Moderna. Aliás, ele foi um dos mentores do modernismo no Brasil. Em 1932 participou ativamente da Revolução Constitucionalista de 1932. 1932. Então, vejam que Guilherme de Almeida é uma personalidade que amava São Paulo, que tinha uma dedicação muito plena à história e que marcou realmente a época e o legado, ao ponto de ter deixado a sua casa como um museu e um ponto de visitação onde a gente pode visitar e conhecer um pouco da sua rotina, do seu trabalho, da sua dedicação em prol do Brasil. E aqui estamos então, nesse cantinho de entrada da casa de Guilherme de Almeida, que é a sala de estar, onde ele recebia suas visitas, sobretudo os modernistas, os seus grandes amigos modernistas. E nas paredes nós vamos encontrar exatamente obras desses grandes artistas brasileiros. Já no canto da sala, a gente já vai encontrar a figura do casal dele e da sua esposa, uma obra do Lazar Segal. Vamos encontrar também de Cavalcante e os retratos de Baby de Almeida, sua esposa, em várias performances, além, obviamente, da escultura do Vítor Brecheret, Sola Dolorosa, que foi realmente um presente e em função, obviamente, de uma publicação de um livro dele. Então, são peculiaridades aqui da sala de estar do Guilherme de Almeida. E aqui nós temos então uma pequena sala de jantar da casa do casal, onde ele fazia suas refeições. Lembrando que Guilherme de Almeida tinha como prato predileto cuscuz e leitão a pururuca, uma das suas principais delícias. Mas eu estou aqui com a Alexandra, que é coordenadora de ações educativas aqui da casa, e eu gostaria de perguntar sobre esta obra que existe aqui na sala de de estar. Alexandra, esta obra que a gente vê na parede, o que significa? É o retrato realmente do Guilherme? Carlos, esse retrato foi feito por Valdemar Cordeiro, um artista visual brasileiro, precursor da arte com as novas mídias. O curioso é que esta é uma pintura a óleo, rara na obra de Valdemar Cordeiro. Nela, podemos ver Guilherme de Almeida sentado na mansarda, junto com uma das suas cachorrinhas, a Minnie. Estamos aqui na sala íntima, o ambiente onde o poeta Guilherme de Almeida se reunia com as suas amizades, sua família, para conversar. Vemos na sala íntima as edições Príncipes, que são os livros dedicados, dedicados especialmente ao poeta do próprio poeta. É aquele livro, o primeirinho que sai da fornada, que vai para o próprio escritor ou escritora. Essas nossas edições Príncipes, do Guilherme de Almeida, estão encadernadas em verde. Também vemos nesta sala, livros raros. Entre eles, uma segunda reimpressão, da primeira edição, de Ulisses, de James Joyce. Aqui é o chamado Jardim de Inverno, da casa do Guilherme de Almeida, um lugar mais informal. É isso mesmo, Alexandre? Sim, Carlos. Aqui era o Jardim de Inverno, local onde o Guilherme de Almeida descansava vendo TV, escutando a vitrola, talvez até na rede, que ficava bem aqui atrás da gente. E hoje em dia nós podemos ver, no Jardim de Inverno, o que o Guilherme de Almeida também via, ou seja, obras Didi Cavalcante Pelas Paredes, Tarsila Damaral, Anitta Malfatti, Samson Flexor, dentre outros. Aqui no primeiro piso da casa, nós vamos encontrar esse nicho, com destaque as principais obras do Guilherme de Almeida. Ele teve mais de 70 obras e, como eu disse, ele estreou, na verdade, escrevendo duas peças, em parceria com Oso Aldi Andrade. Mas a sua obra mesmo saiu em 1917, na obra chamada Nós. Ele tinha uma característica muito específica e, posteriormente, ele acabou também publicando a obra Eu e Raça, com um aspecto mais modernista, em função da semana de 22. Ele dizia que a poesia era constituída de ideia, de ritmo, e ele tinha uma poesia muito simétrica, muito musicada, muito ritimizada. Então, ele era, na verdade, considerado maestro da poesia. E nós vamos encontrar aqui uma grande característica dele, que era a tradução. Ele era especialista em tradução de poesia, sobretudo na literatura francesa. Ele traduzia o Baudelaire, Talley, enfim, vários outros especialistas, poetas franceses. E essa era a sua grande especialidade, não só do francês, mas de outros idiomas também. Então, ele foi muito renomado, deixou obras bastante importantes para a literatura brasileira e participou, obviamente, de todo o processo do modernismo, que foi um dos mentores do modernismo no Brasil. O acervo do Museu Casa Guilherme de Almeida inclui as obras de arte dos grandes modernistas, que presenteavam o Guilherme, além disso, as mobílias, que foram colecionadas ao longo do tempo pelo casal, e também, principalmente, pela biblioteca, composta de vários títulos, pela hemeroteca e também pelo acervo fotográfico. E aqui estamos, então, no espaço mais íntimo do Guilherme de Almeida, ou seja, os seus aposentos, o seu quarto. E vamos encontrar vários pertences pessoais, como óculos, perna, sapato, mas eu gostaria de chamar a atenção para esse geno flexório, que ficava aqui, exatamente, no quarto, já que ele era uma pessoa muito católica, muito devoto, de Santo Antônio, quando ele fazia suas orações, seus pedidos. Além disso, também a gente destaca os pertences da sua cachorrinha mini, ele era muito apaixonado por cachorros, e a cachorrinha mini marcou, realmente, uma época na sua vida. A gente vai encontrar aqui alguns pertences dela. Inclusive, o último cachorro, chamado Ling Ling, foi sepultado aqui no quintal da casa, onde ele residia. Então, está aí a referência. Além disso, o Marco, a obra O Anjo, da Anita Malfatti, está aqui no seu quarto também em destaque. Chegamos, então, aqui ao ponto alto da casa, da residência do Guilherme de Almeida, onde você tinha uma vista muito interessante, a chamada mansarda. Mansarda era um tipo de sótão, que é que impera o seu espaço criativo, onde ele criava, onde ele refletia e onde ele guardava suas obras pessoais. Então, vamos encontrar aqui, com grande destaque, as armas com a qual ele participou da Revolução Constitucionalista de 1932, na cidade de Cunha. No seu cap, a arma, onde ele defendia, de forma veemente, o estado de São Paulo. E aqui, no alto de sua maçarda, mora sentado na cadeira central, escrevendo na máquina de escrever. Ora nessa outra cadeira, escrevendo de forma descompromissada, ao lado do seu copo de uísque, do seu cingeiro. Guilherme refletia, escrevia, produzia, traduzia obras fantásticas. Este era o seu verdadeiro mundo, o seu universo. Passava horas aqui, e simplesmente adorava esse espaço. Ele gostava de subir, mas não gostava de descer as escadas que davam acesso à sua mansarda. E é aqui, da janela da sua mansarda, que Guilherme de Almeida registrou em seus versos o que era, de fato, morar num espaço como esse, num local como esse, onde ele podia auscultar o Vale do Pacaembu lá embaixo. Ele dizia que morava ao lado da Alegria, por estar próximo ao estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, um lugar divertido, de esporte, e do outro lado, um lado de tristeza, a necrópria do Araçá, o cemitério do Araçá. Dizia que em épocas de chuva, a lama escorria morro abaixo. Dizia que os gaviões voavam baixo, aqui em volta da sua casa. E podia ver, inclusive, ao fundo, o prédio do edifício, o estado de São Paulo, o banco do estado de São Paulo, que hoje já não é mais possível ver. Realmente, o progresso tomou conta do seu entorno, mas a memória viva de Guilherme de Almeida está presente ainda aqui na sua mansarda. E aqui estamos num ponto bastante diferente da casa, do Museu Casa, que é o quintal. Na verdade, foi construído esse deck e é um espaço onde se realizam alguns eventos característicos do que representou Guilherme de Almeida dentro da sua arte. Poesia, literatura, tradução, jornalismo, cinema. Ele era um grande crítico de cinema. Então, vários eventos acontecem, não só aqui nesse espaço, como também num espaço anexo, aqui nas imediações, também aqui próximo, onde existem vários cursos específicos e encontros anuais. Então, um espaço onde a cultura é viva e onde se mantém uma programação bastante intensa. Para acompanhar essa programação, é você acessar o site casa-guilhermedealmeida.org.br E o endereço é a rua Macapá 187, no bairro do Pacaembu. Esperamos que tenham gostado e esperamos vê-los no nosso próximo episódio. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho